Olha aqui, amor, vou te falar uma coisa assim. Se Deus quiser, e vocês deixarem, mais tarde vai ter kebab pra todo mundo com direito a show, tá? De uma cantora que eu ainda não sei quem é, mas a Buzzélio disse que ela é muito bombada. Fiado! Cantora, gente, para... Eu achei que era o thriller. Mas fala sério, o cantora é a Pabllo Vittar. Eu já sei, eu já sei. Só falta ser a Anitta. Ai, adoro a Anitta. Vai, malambra, tum, tum. Vai bater no seu... Eu amo a Anitta. Eu amo a Anitta, mas eu tô sentindo que é a Pabllo, sabia? E minha intuição, vocês sabem, falha sempre. Eu vou indo que eu vou malhar, vai desjuar também, amor. E, ó, beijos amargos pra vocês, porque doce tem caloria. Dá licença. Jozinha. Vamos voltar ao nosso assunto que interessa a nossa negociação. Que tal? Que tal? É... Esse segredinho aqui? É a receita? É isso, é essa receita que eu quero. 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 Olha só. Meu peito lá de islamida lá. Ai. Amorzinha, essa receita aqui é minha e ninguém tasca. Aqui, ó. Ah, é assim? Ah, é assim, é? É. É desse jeito, é? É. Eu venho aqui te propor uma melhora de vida. Propor riqueza e você não quer? Não. Não adianta. Quem é do chão não quer colchão. Minha mãe já dizia isso. Pode deixar. Pode deixar que se vingança é um prato que serve frio, eu vou servir bolas e bolas de sorvete gelado de vingança pra você. Ah, se vou, querida. Você vai ver só. Você pode contar comigo. Não. Porque eu vou, mas eu volto. Você me paga. Você me paga. Volta assim. Gente, eu tô aqui pensando. Cara, quem será essa cantora bombada que o Albuzeri falou? Ele disse que ela é elegante, claçuda, bonitona. Será a Isa? Diz aí, ó. Ei, som. Alô, som. Um, dois, testando. Dá um pouquinho de reverb aqui pra mim, João? Não tem? Obrigada. Oi. Gassado. Sabe o que tá me lembrando? Quem? Tá a cara de Ziraldo. Tem umas pessoas que me chamam de Ziraldo. Tem, tem umas pessoas que me chamam de Ziraldo. Eu não sei por quê. Tem, não leva. Mas leva a Ziraldo. Encantado. Terezinha. Oi. Tudo bom? Josinha. Fátima. Quanto tempo. Que saudade. Era só o que me faltava. Então não falta mais, né? Que eu tô aqui. Aliás, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Fátima. Mais uma vez. Fátima. Só pra lembrar. Fátima. Fátima. pra te rodar, né, comad? Onde tu tá, Fátima vai atrás. Ela roda atrás de você igual cachorro roda atrás do rabo, não é não? Aham. Eu vou se retirar que eu vou deixar vocês à vontade. Obrigada. Vai que minha comad quer bater um bife contigo, tá me entendendo? E eu não quero atrapalhar. Fica aí a boa tarde. Ah, entendeu, entendeu. E aí, Fátima, o que te trazes aqui? Então, eu tô fazendo uma turnê, né, aqui pelo Oriente, aqui pela Arábia. Tô, ó, rapidinho aqui, ó, lançando meu CD. Ai, que legal. Tô lançando meu CD, espero que ele vá longe, tá? É, uma turnê maravilhosa chamada Deserto Incerto. Nossa, que lindo, para. Sim, eu vou... Deserto Incerto. Muito lindo, né? É, tô arrepiada aqui. Ai, também. Eu vou tocar mil e uma noites e mil e uma churrascarias diferentes. Mas, olha, eu vou te falar, deserto incerto com mil e uma noites. Mas, aqui, Fátima, assim, o que especificamente você veio fazer aqui no Palácio? Ai, então, eu conheci a Busélio, lá no restaurante, e me chamou para fazer esse job aqui. Ele falou que era para divulgação do meu kebab? Gente, ele me mostrou, ele falou assim, quer provar o kebab? Aí, eu provei o kebab, e aí, cara, quando aquele temperinho, aquele cheirinho, aquele negócio, aquele chimichurri, eu falei, isso aí, esse chimichurri, você é dona Jô. Você não esqueceu meu chimichurri. Como é que eu ia esquecer teu chimichurri? Eu fiz até uma versão para você. Sério? Chimichurri, churichurri. Seu chimichurri, churichurri. Por aí vai. Obrigada, obrigada, obrigada.